Olá pessoal, hoje contarei a história de um carro incrível. Sou um grande fã do Ford GT40 e da história em torno dele nas 24 horas de Le Mans, porém tenho que reconhecer que o Porsche 956 é praticamente uma unanimidade quando se trata dessa magnífica corrida. Não tinha como ser outro, trata-se do maior número de vitórias de um design em Le Mans, sete no total, quatro consecutivas de 1982 a 1985, duas em 1986 e 1987, com a variante 962 e em 1994, também com a variante 962. O Porsche 962 era um 956 com maior distância no entre-eixos, para atender normas de segurança da IMSA, International Motor Sports Association. O carro era realmente fantástico, em sua estreia em Le Mans 1982, conquistou as três primeiras posições e em 1983, além de terminar como vencedor, colocou nove carros nas dez primeiras posições, primeiro ao oitavo e décimo. O Porsche 956 foi um carro de corrida projetado pela Porsche para competir na categoria Grupo C do Campeonato Mundial de Andrance. Ele estreou em 1982 e foi o primeiro carro a vencer as 24 horas de Le Mans com um sistema de controle eletrônico de tração. O carro era equipado com um motor Flat 6, de 2,65 litros com dois cubocompressores, capaz de produzir pelo menos 640 cavalos. Ele também se destacava pela sua aerodinâmica avançada, que gerava grande downforce e permitia atingir velocidades superiores a 350 km por hora. O Porsche 956 foi substituído pelo Porsche 962 em 1985, que era uma evolução do mesmo conceito, com algumas melhorias na segurança e na performance. O carro foi projetado por Norbert Singer, um renomado engenheiro da Porsche, que também foi responsável pelo lendário Porsche 917. O 956 foi construído para atender às novas regras do Grupo C, que limitavam o consumo de combustível dos carros e exigiam um peso mínimo de 800 kg. O 956 tinha um chassi de alumínio monocoque, uma novidade para a Porsche, que ajudava a reduzir o peso e aumentar a rigidez. O carro também tinha uma aerodinâmica muito avançada, que gerava um grande efeito solo e permitia ao carro fazer curvas em altas velocidades. O 956 foi o primeiro carro a vencer as 24 horas de Le Mans com um sistema de controle eletrônico de tração, que ajudava a evitar a perda de aderência nas rodas traseiras. O sistema era composto por sensores de velocidade nas rodas, uma unidade de controle eletrônico e um atuador hidráulico, que ajustava a pressão do fluido na embreagem do diferencial. O motor do 956 era um flat 6 de 2,65 litros com dois turbocompressores, que era derivado do motor usado no Porsche 936-81. O motor produzia pelo menos 640 cv, mas podia chegar a mais de 800 cv em configurações de qualificação. O motor era acoplado a uma transmissão anual de cinco marchas, que também foi o primeiro câmbio de dupla embreagem da história. O câmbio permitia trocas de marchas mais rápidas e suaves, sem interrupção do fluxo de potência. O motor também contava com o sistema eletrônico de injeção e ignição da Bosch, que melhorava a eficiência do combustível e a performance do motor. O 956 estreou em 1982 e logo mostrou sua superioridade sobre os demais concorrentes. Ele venceu as 24 horas de Le Mans em sua primeira tentativa, com um pódio inteiro formado por carros da Porsche. O carro também venceu o campeonato mundial de endurance em 1982, 1983 e 1984, com pilotos como Jack X, Derek Bell, Stefan Bellof e Jochen Maas. O 956 também ficou famoso por estabelecer o recorde de volta mais rápida no circuito de Nürburgring-Nordsleif, com um tempo de 6 minutos, 11 segundos e 13 centésimos, alcançado por Stefan Bellof em 1983, durante a qualificação para os mil quilômetros de Nürburgring. Esse recorde só foi superado em 2018 por um Porsche 919 Evo. Em 1984, o 956 recebeu algumas melhorias e passou a ser chamado de 956B. Ele tinha um novo sistema elétrico, o Bosch Motronic, que melhorava a eficiência do combustível e a potência do motor. Ele também tinha uma suspensão traseira modificada e um tanque de combustível menor. O 956B venceu novamente as 24 horas de Le Mans em 1984 e 1985, sendo o último ano em que o carro competiu oficialmente pela Porsche. Em 1985, o 956 foi substituído pelo Porsche 962, que era uma evolução do mesmo conceito com algumas alterações para atender às novas regras de segurança da IMSA, International Motorsports Association, que proibia um posicionamento avançado do piloto no cockpit. O Porsche 962 continuou a vencer corridas até o início dos anos 90, sendo considerado um dos carros mais bem-sucedidos da história do automobilismo. Além das 24 horas de Le Mans, o Porsche 956 disputou outras competições e corridas importantes no cenário do automobilismo mundial. Ele participou do Campeonato Mundial de Endurance, que era composto por provas de longa duração em diversos circuitos famosos, como Nürburgring, Spa-Francochamps, Monza e Fuji. O Porsche 956 venceu todas as corridas do campeonato em 1984 e 1985 e conquistou os títulos mundiais de marcas em 1982, 1983, 1984 e 1985. O carro também competiu na série IMSA GT, que era uma categoria norte-americana de carros esporte. O Porsche 962 venceu as 24 horas de Daytona em 1985, 1986 e 1987, e as 12 horas de Sabrein em 1985 e 1986. O carro também venceu o Campeonato IMSA GT em 1985 e 1986. Outras corridas que o Porsche 956 disputou foram os 1.000 km de Suzuka, no Japão, os 1.000 km de Cayalami, na África do Sul, e os 1.000 km de Branshatch, na Inglaterra. O Porsche 956 foi um dos carros mais vitoriosos da história do automobilismo, tendo conquistado mais de 50 vitórias em provas oficiais. O motor e a aerodinâmica do Porsche 956 foram dois dos principais fatores que contribuíram para o seu sucesso nas pistas. Como já falamos do seu motor anteriormente, vamos agora falar da aerodinâmica. Talvez o aspecto mais importante no projeto 956 era o uso, pela primeira vez em um Porsche, de efeito solo. A aerodinâmica do Porsche 956 foi projetada por Norbert Singer, um renomado engenheiro da Porsche que também foi responsável pelo lendário Porsche 917. O 956 foi o primeiro carro da Porsche a ter efeito solo, que é uma técnica que usa o fluxo de ar sob o carro para gerar uma força descendente, que aumenta sua aderência e estabilidade. O 956 tinha um chassi de alumínio monocoque, que era mais leve e rígido do que os chassis tubulares anteriores. O chassi tinha um formato de asa invertida, que criava um vácuo sob o carro e sugava o carro para o chão. O 956 também tinha duas grandes entradas de ar laterais, que alimentavam os turbocompressores e ajudavam a resfriar o motor. Na parte traseira, o 956 tinha uma grande asa ajustável, que podia ser regulada para variar o nível de downforce e arrasto aerodinâmico. Em algumas versões do 956, como o 956B e o 956C, foram introduzidas algumas modificações na aerodinâmica, como as barbatanas de tubarão na cauda, que tornavam o carro mais estável em retas e reduziam a resistência do ar em 11%. A aerodinâmica do Porsche 956 era tão eficaz que o carro foi montado de cabeça para baixo no teto do museu da Porsche, para simbolizar o seu downforce lendário. Quase 300 pilotos guiaram as várias versões dos Porsche 956 e 962. Entre eles, os brasileiros Ayrton Senna, Roberto Moreno, Maurício Sala, Chico Serra, Raul Boésio e Antônio Herrmann, e campeões mundiais de F1 como Mario Andretti, Jack Brabham, depois de anos afastados das pistas, Alan Jones, Keck Rosberg e o próprio Senna. Os Porsche 956 e 962 marcaram a época. Eles formaram uma das linhas de modelos mais vitoriosos que a Porsche teve em competições. Hoje, são considerados clássicos dos anos 1980. Muito obrigado por assistir. Se gostou, por favor se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais conteúdo como este. Tenho também no canal um vídeo que fala sobre a história de outra lenda das 24 horas de alemã, o Ford GT40. É só clicar em um dos cards na tela ou no link da descrição deste vídeo. Até breve. Estaremos juntos no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Amém.